Dona no canal Salve Boa Aahh, já entendeu Qual o plano, mano? Qual o plano? É, vamos fingir que tá fazendo as tarefas e dar uma atrapalhada neles. Essa é a única certeza que eu tenho. Vamos ficar juntos então, mano. Se puder a gente já mata assim nisso. Cadê a pedra, velho? Estou procurando a pedra aqui. Eu vou ver lá o que que tem, o que que precisa de material pra dar um perdido neles. Se precisar aqui, tem um aqui, ó. Ó, precisa de 14 gasolina. Só a gasolina. Filha, vamos abrir pra cá. Qual é teu nick mesmo? Qual é teu nick? É o Jack. Jack Donald. Eu tô indo com o pânico pro E abrir manga. Se você puder vir aqui junto, dá pra nós matar ele. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô, eu preciso de ajuda. Ajuda a abrir aqui, ó. Opa, opa. Mano, tem uma fogueira aí, tem uma fogueira aí. Quer que eu pegue? Eu tô cheio de pecinha doido aqui, vou levar. É gasolina só, William. É, vamos subir pra cá. Só gasolina. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Eu peguei uma gasolina e escondi comigo. Ó, vamos ver se tem bunker aqui pra cima. Sobe aí, William. Bora, peraí, peraí. Segue na voz, pânico. Ele desistiu? Fica puta, ele desconfiou de nós dois, mano. Desconfiou, desconfiou. Quem? Ô, pânico. Vão abrir os bunkers aqui em cima, ó. Ô, pânico. Cadê tu, mano? Tem um bunker ali em cima, cara. Vou colocar mais uma. Tem esse cara que abriu o bunker lá, mas não trouxe nada. Não tem. Não tinha gasolina, só tinha peça. Entra, fique com medo. Achei. Como tu já tá aqui, Jack? Como que já tô aqui? Você sumiu? Eu achei um bunker lá, mano. Você voltou. Ah, eu fiquei com medo de tu. Tu tava com outro cara lá, fiquei com medo, não. Ah, você é medroso, mano. Vocês tão me levando pra morte, esqueci. Eu vou cozinhar a carne aqui. Não, não, tá não. Tá faltando quantas? Vou ver agora. Achei do trader, né? Ó, tá com cinco aqui, véi. Tá com cinco. Ó, Jack. Ó, Jack. Ó, Jack. Mick first. Cadê tu? Caralho, que put*** é essa aqui? Bora aí, Lucas. Ih, o cara tem um rádio vermelho, opa. Ih, sei não, hein. Não, tem duas cinco de lá não, né? Falaram que tinha cinco, só sumi duas ali. Eu sumi com três gasolina. Mano, eu vou atrás da caixa. Put*** que pariu, Jack. Mano, fodeu, véi. Por quê? Os caras lembraram da minha voz. Vai não, cara. Eu fui um, um, o último. Relaxa. Tu tá indo lá pra... ...pósito de traidor? Tô. Também tô, também tô. Tô precisando de arma. Vou fazer a fogueira. ... Ixi. Caralho. Essa... Essa é a nossa hora. Quero matar alguém. Alguém que conseguiu voltar também? Eu consegui. Eu consegui. Tô aqui. Velho, eu fui pra Narnia. Eu fui muito longe. Pelo menos peguei uma trap. Eu tenho uma trap. Pô, faltam seis gasolina só. Vamos fazer... Tem um carro aqui com a gasolina. É o Lucas tá aqui. Ele é mó desconfiadão. Ele vai ficar vidiando. E aí... Ele vai ficar vidiando por quê... É o Lucas tá aqui com a gasolina só. Ele vai ficar vidiando com a gasolina só para... Ele vai ficar vidiando... Ele vai ficar vidiando com a gasolina... Falta quantos lá? Falta 9 Tirei 3, falta 6 Só que eles vão saber que fui eu agora Por que? Porque assim que eu saí o Lucas chegou e perguntou quantos tinha Então ele vai lá contar, entendeu? O Lucas nem entrou lá, o Lucas nem entrou lá Então beleza Se continuar assim atrasando Ih, esses caras estão matando o Thresh Maravilha, estão achando que é ele Coelhinho agora, perfeito pra matar Oh, o Lucas matou o Thresh, mano Já pode, sei lá, cruzar ele porque ele matou Onde tu tá? Onde tu tá? Bora matar alguém, velho Tá com ele Parou o alarme Oh, Lucas, oh, pega lá Quem é que tá tentando roubar? Quem entrou? Fui eu que ative o alarme, caralho Vou roubar então Alguém passou aqui e roubou os bagulho Vou colocar a armadilha Maravilha, peguei 3, gasolina Tão matando alguém Isso, cara Tá me matando, tá me matando, tá me matando Eu vi ele colocando coisa, armadilha Eita porra Você é o que tá com qual? Você é o que tá com o machado de ouro? Me derrubaram, me derrubaram Ladrão Matou ele, matou ele, porra Sai, demora, é tu, né? William, para, mano Sabia Então sai, sai É tu, né? Safado Boa porra Dos dois É o Diego e o Soled Boa porra Não é não É sim, tá me matando? Não é não, pode estar louco Você é o que tá com o machado Eu roubando a gasolina Vacilado Eu vi você roubando a gasolina Não, não sou eu, mano Se não é vocês, não sou eu Você roubou a gasolina, filho da mãe Você vai morrer agora Oh, ladrão de gasolina Ladrão de gasolina Ladrão de gasolina Ladrão de gasolina Pode olhar no corpo aí, tá cheio de gasolina Tá cheio de gasolina o corpo dele Foi demais essa Caralho Estou roubando os bagulhos, foi boa Oh, William, me ajuda aí, mano Manda um foguinho aí Tá vivo, mano? Tô, tô vivo Tô abrindo umas caixas aqui Vou voltar Vou deixar uma carne envenenada Mano, o Lucas tá desconfiando de mim Relaxa Eita, alguém explodiu Acho que foi lá ele, né? Oh, o que aconteceu? Mataram o Thresh aqui, mano Sério? Sério? Mata ele Mata ele Eita Sabia, cara, cê deu isso Sabia nada Sabia nada, cara Mata aqui, Lucas Não Isso, vai pela água Isso, cara A gente não fez nada, você roubou os bagulhos lá, mano Vai pela água, isso Vai pela água, hein Já tô minhado Mano, aceita, cara Não, não aceito não, velho Qualquer coisa volta Ele vai morrer de qualquer forma Eu vou pôr armadilha na porta da casa Para de atirar em mim, mano Ele vai entrar, acho Pegou Um tiro Mano, se você desse mais uma, você matava, velho Acabou Uhul Sabia que vocês queriam me matar no começo do jogo, safado Foi ótimo Foi muito bom Fazer Esses safados queriam me matar no começo do jogo, já Acho que eu roubei umas 12 gasolina ao todo O Jack só tava roubando, velho